E aí pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, vim aqui na Ronda buscar a camisa aqui, o brinde de um inscrito E aproveitar que eu tô aqui, mostrar pra vocês as novas cores da CB250 Twister E o valor dela Isso aqui é uma nova cor Preto com prata, né? Com cinza E essa branca aqui, ó Nova cor A moto ficou bem bacana A questão das cores Essas duas versões aqui são com freio combinado, tá? Essa vermelha aqui do lado aqui É com a versão ABS Mas eu não sei se ela é a novo modelo ou não Novo modelo, eu acho que vai vir com a cor laranja Vou mostrar pra vocês o valor dela aqui, ó 14,790 A versão com freio combinado, versão de entrada Reparem aí que ela agora Infelizmente continua o farol não sendo LED O restante ela é LED Observem aí como é que a moto ficou bonita Essa nova cor E a vermelha tradicional Que eu já tinha até feito um teste nela Essa aqui com a versão ABS Ela é 2019 também Tá sem o valor aqui Só mudou a mesma cor, pessoal Galera, além das novas CB Twister aí que eu mostrei Olha só que moto exclusivíssima aí que a Honda tem Ela é uma scooter Mas é uma scooter De alta performance De alta cilindrada Moto bem diferente Olha o precinho dela aí, ó 58,990 Realmente não é pra qualquer um não Muito diferente o design dela Olha só as rodas dela Pneu sem câmara Amortecedor de longo curso Automática Chave presencial Moto top demais, pessoal Super exclusiva Olha o nome dela aí X Adventure Ficha técnica dela Quatro tempos 745 centímetros 54,5 cavalos de potência Moto Ponto, tá? Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau